... Kit Simon olha bem a tigela, pois é sua forma que vai inspirar a aplicação do brilho. Cada camada de brilho é como uma frase de uma conversa, à medida que se fazem os comentários, a tigela vai se integrando como um todo. O processo de aplicação do brilho e de secagem é repetido mais de dez vezes. Ao aplicar o brilho, Kit Simon tenta imaginar a tigela pronta depois que ela sair do forno. No Japão, a relação entre o homem e a natureza é muito importante. A natureza é vista através dos olhos do homem e o homem se vê integrado à natureza. Mas no Ocidente, desde a Grécia Antiga, ficou bem claro que o homem é o centro do universo. Não se pode ignorar o humanismo e dizer que esta visão é só dos ocidentais. O humanismo faz parte do nosso mundo atual. Não se pode dizer que sou japonês, quero preservar a tradição japonesa e não me importar com o que os ocidentais pensam ou fazem. Eu estudei escultura, mas isso dificultou minha criação, minha criatividade. Acho que é porque eu vivia em contato com outras pessoas e me distanciava de mim mesmo, entende? Eu não sabia mais dizer com convicção que tipo de pessoa eu era. Em última análise, eu sabia que o todo se contém em um fragmento. Cada vez vai ser mais importante poder ver a figura toda dentro de um pequeno fragmento. E eu sei que eu vou precisar ver as coisas desse modo. Bem, eu vejo que é como acompanhar o tempo. Nem sempre se pode ter uma ideia clara da sua própria identidade e ignorar a coincidência, fazendo com que a natureza e as outras coisas se comportem como gostaríamos, não é? Bem, o que eu sei é que há coisas que podemos prever conscientemente, mas essas peças, essas pequenas peças que não se encaixam exatamente, talvez elas nos ajudem a produzir uma obra de arte, não é? Não, é. E aí, eu sei que ele vai fazer. Dequilo. dos artistas estão sendo quebradas, alguns lutam com dificuldade para alcançar nome no seu meio. O pintor americano Jackson Pollock ultrapassou o reino da vontade consciente e incorporou o espontâneo nas suas pinturas de ação. A tinta voa do pincel em todas as direções para a imensa tela. Não é mais o artista expressando sua individualidade num espaço limitado. Agora, ele é parte da confusão de um universo mais vasto. Há aí um íntimo paralelo com o mundo da tigela de chá. Duas horas da madrugada. Kit Simon fez o máximo para criar uma tigela artística. Agora, ela vai para o forno e o resultado está fora de suas mãos. O segredo da tigela de chá Raco está no forno tradicional. Só uma tigela pode ser cozida de cada vez. Como a forma e o brilho de cada tigela são diferentes, é preciso ter cuidado, pois isto exige uma temperatura certa para cada peça. O combustível é carvão de um certo tipo. Uma combinação de vários tipos de carvão é usada para conseguir variações na intensidade e na temperatura do fogo. Conforme a tradição, a criação da tigela de chá Raco sempre foi obra de um único artesão. Mas para o cozimento da tigela Raco preta, Kit Simon é assistido por dez homens, que também herdaram esse ofício de seus pais e avós. Apesar da longa experiência e do preparo meticuloso, há dois elementos que desafiam a previsão da obra. O fogo e a corrente de ar. O fogo do forno nunca é o mesmo de um dia para o outro. Os foles são uma parte importante para o controle do forno. O barulho da corrente de ar dos foles, o peso dos foles na mão, as chamas refletidas na parede. Tudo isso indica o estado do forno e possibilita o ajuste da força da corrente de ar. Os homens observam o fogo e aprendem a distinguir as variações do som do ar soprado dos foles e tentam tirar o melhor resultado da combinação do fogo, da natureza e da sorte. O barulho da corrente, o barulho da corrente, o barulho da corrente. A tigela araco revela seu aspecto completo na primeira vez que é retirada do forno e posta para esfriar. Cada nova obra tem sua própria textura, cor, lustre e equilíbrio delicado. Isto tudo se junta para formar seu universo próprio. A beleza da tigela japonesa e outras peças de cerâmica só foi descoberta pela Europa no século XX, através do ceramista britânico Bernard Leach. Foi uma experiência totalmente nova para o mundo artístico europeu. A singela beleza da tigela de chá japonesa é finalmente reconhecida em todo o mundo. A estética do ritual do chá japonês e a tigela em si são provavelmente muito distantes dos princípios de beleza da civilização europeia desde a Renascença. A tigela de chá parece se rebelar contra a arte. Do ponto de vista do conceito europeu tradicional de beleza, a tigela de chá deve ser considerada diferente e até mesmo uma anti-arte. Mas, se aprofundando nas fronteiras da arte, tenho certeza de que ela ficará dentro dos limites pela simples razão de que é bela. O conceito de beleza que não inclui a tigela de chá não é permanente. Só com a inclusão da tigela é que se dá algum sentido à história da arte. Sem isso, a coisa fica incompleta. Quem se recusa a aceitar a tigela de chá impõe-se severas restrições. Ela é vista hoje com grande interesse pelo mundo inteiro, não só pelo Japão. Começa a exercer influência em círculos muito mais amplos, passando aos poucos a ser posse de todo o globo. Cada vez mais artistas dos Estados Unidos e da Europa se inspiram na cerâmica japonesa. Claude Champy tem um forno nas cercanias de Paris. Ele tenta direcionar seu caminho na busca de uma expressão única. A tigela de chá A tigela de chá reflete a relação do indivíduo com a natureza. Ao contrário da porcelana chinesa, que é um reflexo da sociedade. Os japoneses conseguiram fazer a própria terra e as pedras falarem. Por isso, a tigela de chá ultrapassa o tempo. É eterno. No passado, a Europa era cativada pelo esplendor e pelas proporções perfeitas da porcelana oriental. Hoje, o fascínio se volta para o universo contido na tigela de chá. Possivelmente, um consolo pela imperfeição do próprio homem. Há séculos, a família Araco passa de pai para filho os segredos tradicionais. Inclusive, a mistura do brilho e o cozimento da tigela de chá. Se cada geração aprende o espírito essencial do ritual do chá em si, cada artesão trabalha de forma única, dando sua própria contribuição para a técnica e a expressão personificada na tigela de chá. A arte, então, surge da síntese da dinâmica entre o artesão e os elementos da natureza que fogem ao seu controle. Para o artista da tigela de chá, o desafio permanece. A threads, обычно, a dor, a mãozada que a música dura é shimmerida. A arte, então, a SAả que a montadora dice para a técnica e ao sombra. Ere tahu repou até a técnica eawia talします. A parte eugor de chá, o desafio permanece.